Oi gente, tudo bem? Vocês estão vendo aí já a aquarelinha aí que eu vou falar hoje? Na real eu queria atualizar as informações sobre a Pentel, que, bom, pra quem nunca esteve aqui no meu canal, eu já tive acho que alguns poucos vídeos sobre a Pentel que causaram muita polêmica, talvez, porque eu fui uma das únicas aquelistas ilustradoras aqui do YouTube a falar mal dela, né, porque eu só fui um pouco mais realista explicando sobre a tinta, as propriedades dela, e galera geralmente não gostava e tudo mais, eu até entendo porque, né, não existia esse tipo de informação aqui pelo YouTube. E daí, já faz quase mais de uns 5, 6 anos que eu estudo aquarela, que eu dou aula online e presencial, e daí eu achei válido a gente atualizar as informações, por mais que já existam outros vídeos que eu tenho com a Pentel no meio do assunto, que tem as comparações das aquarelas que eu andei fazendo. As informações que estão lá são atualizadas também, eu só resolvi fazer agora um vídeo especificamente pra Pentel, que é isso daqui pode ajudar a galera que ainda tá pesquisando sobre Pentel, sobre aquarelas escolares e tudo mais, tá? Tem um vídeo também aqui no canal que eu fiz justamente comparando a Pentel com outras categorias de aquarela, que tem, né, outras categorias estudantes e profissionais, explicando exatamente onde que a gente acha o erro, porque na embalagem de muitas aquarelas tá escrito que as aquarelas escolares são profissionais, o que é, infelizmente, uma mentira e a gente vê muito isso nas lojas, os vendedores vendem pra gente falando que é profissional, que é um argumento que eles usam pra convencer, pra poder vender e tudo mais. E como eu tô sempre dizendo em vários vídeos, esses vendedores, eles são treinados apenas pra vender. Se você vai comprar qualquer material, você já precisa se informar antes, entender sobre aquarela, papel, pincel, tinta, saber exatamente das diferenças de cada um, só que não existe esse tipo de informação pela internet bonitinho, direitinho, né? No máximo que tem no site das lojas, informações que constam na embalagem, que eles só reproduzem no site, às vezes umas fotos meio nítidas, às vezes nem é tão nítida, e é isso, né, só isso que a gente encontra. E, geralmente, aqui pelo YouTube, eu só via gente fazendo resenha de pentel, sempre elogiando muito, e aí a primeira vez que eu usei, eu falei, gente, como assim, um monte de gente elogia? E ninguém conta a realidade, né, da pentel, porque muita gente também achava que a pentel era uma aquarela nacional, mas não, ela é uma aquarela de Taiwan, e aí eles têm loja, né, mercado aqui no Brasil também. E a pentel, ela tem produtos muito bons, sim, mas como toda marca, toda empresa vai criar, sim, produtos pra uso escolar, estudantil, profissional, técnico, Então, a pentel, ela entra dentro do nicho escolar, por mais que esteja escrito que ele é profissional, tá? Então, antes de falar, ai, eu não se reclamo, você nunca tá satisfeita com as tintas, que não sei o quê, nossa, então compra uma melhor. Gente, a pentel, ela é justamente pras crianças que estão no começo da vida na escolinha, vai aprender teoria das cores, precisa conhecer materiais diferentes pra poder lidar com coordenação motora, a parte cognitiva, então isso daqui é importantíssimo pra elas, certo? Agora, se você quer aprender aquarela do jeito certo, de uma forma efetiva, e da forma que a aquarela funciona, a pentel não vai ser uma boa escolha, tá? Eu vou explicar pra vocês durante os testes que eu for fazendo aqui com vocês, tá? A aquarela, tradicionalmente, a pintura de aquarela, a gente trabalha com várias camadas, tá? Não é uma camada, duas, são várias. E a aquarela, a gente trabalha com transparência. Uma aquarela precisa ser transparente. A gente na aquarela não usa branco, que é como tem o branco aqui, a gente não usa. Seria, então, como forma de descartar ele. O problema do branco na aquarela, que a gente trabalha com transparência, é que em todos os estúdios de aquarela, seja de qualquer marca, eles vão vender branco, porque faz parte do marketing, porque, né, ali nesse lugar dessa aquarela branca, você podia estar usando uma cor que você usa mais dentro da paleta, do estudo que você sempre faz, que é as cores que você mais costuma usar. Então, pra eles, compensa mais você enfiar um branco que você não vai usar, e aí você compra uma cor à parte, que, né, melhor pra marca, melhor pro marketing, e aí você vai estar gastando um pouco mais. A questão do branco na aquarela é que ele é uma cor opaca, uma cor chapada, ele vai deixar a mistura das cores chapadas, opacas. E na aquarela que a gente trabalha com transparência, a gente vai substituir o branco por água pura, que é aí que a gente vai trabalhar com transparência. Então, não vai adiantar usar o branco, tá bom? Em boa parte dos meus vídeos de comparação aqui do canal, eu sempre faço essas peras. Por quê? O que vocês observam nessa pera? Tem bastante trabalho de camadas, luz e sombra, que a gente chama bastante na aquarela de valores, valores tonais. E a pera, né, o estudo da natureza morta, é o melhor jeito da gente entender a propriedade da aquarela. Porque na aquarela a gente vai sempre trabalhar com várias camadas e o uso de luz e sombra. Então, todos os meus vídeos de comparação vão ter essa pera. E nos mais recentes da Van Gogh com a Cotman, das Ecolines, com a Pentel e das próprias Ecolines, eu expliquei já por que que eu faço uso dessas peras. Porque eu tô falando de pintura e não de desenho, tá? Essa aqui, por exemplo, é da Senelier. É uma marca profissional. E essa daqui de trás é da Van Gogh, que é uma marca estudantil. Então, esse tipo de pintura, tanto estudantil, que é essa aqui, quanto profissional, você consegue enxergar luz e sombra, né, a parte clara, a parte média, a parte mais escura. e dá pra ver que isso aqui é uma aquarela por conta da pintura em si, tá? Quando a gente usa Pentel, tem vezes que não dá pra você ficar tanto, fazendo tanto trabalho nela, porque a gente estagna. porque dentro do processo, às vezes a gente perde tanto tempo, isso aqui é um estudo da Pentel, a gente perde tanto tempo tentando acertar a luz e a sombra dela, porque, e aí não funciona, a gente não chega no resultado que a gente queria. E aí o que acontece? Muita gente se frustra, acha que fez alguma coisa errada, acha que a culpa é dela, e aí desiste da aquarela. Então, quando eu fiz as minhas primeiras resenhas da aquarela, justamente falando que ela não era boa, era pra abrir os olhinhos e a cabeça de vocês, que a Pentel é uma escolar, que não é profissional, e que tá tudo bem se você não conseguiu chegar no resultado que você queria, com a Pentel, porque essa é a limitação dela. Você não consegue fazer isso tudo com várias camadas, e consegue deixar ela bem transparente, porque ela é muito limitante nessa questão. Tanto por conta da composição dela, pelos aglutinantes, e tudo mais, que eu vou mostrar mais pra frente, tá? Então, a galera que tava sempre elogiando, não usava a Pentel da forma correta, né? Quando você faz o estudo de aquarela, que é a forma que a gente usa a aquarela, né? Como a pintura mais clássica, que você usa bastante camadas, bem manchado, tanto de forma seca, quanto de forma mais úmida. Tem um pintor que a gente gosta bastante, geralmente nos cursos de aquarela, a gente usa bastante de referência, que ele chama Sargent. É só você escrever no Pinterest, no Google, Sargent Watercolor. Vocês vão encontrar um monte de referências deles, tá? Eu vou até deixar uma pasta aí de aquarela embaixo pra vocês no Pinterest, até com o nome deles, pra vocês analisarem também os estudos, porque isso é muito importante quando você tá aprendendo aquarela, Então, o problema da Pentel é que quanto mais você vai tentando fazer sobreposição de camada transparente, você não consegue, porque a camada de baixo sai. Então, qual o sentido de você ficar anos pintando alguma coisa, se toda vez que você for fazer uma adição de camada, essa camada vai sair. Se torna super estressante, porque você vai ter sempre que ter o dobro de paciência, o dobro de material, o dobro pra não tentar se frustrar, o que é muito difícil, ainda mais pra quem tá iniciando na aquarela, né? Então, quando você quer fazer uma cor bem clarinha, você não consegue, porque a tinta simplesmente some no meio de tanta água, e que isso não acontece com tintas estudantis e nem escolares. Quanto menos tinta você coloca em um monte de água, você consegue fazer umas camadas bem claras e super transparentes, e a Pentel não. Isso serve pra todas as linhas escolares, que é da propriedade delas, tá? Eu comprei recentemente aí algumas aquarelas escolares, de novo, pra poder testar e fazer vídeo aqui pra vocês, pra gente também seguir pra outros caminhos, pra sair um pouco das aquarelas que eu tenho, tá? Eu vou também pegar, inclusive, algumas aquarelas antigas que ainda tenho aqui em casa, pra fazer e atualizar essas resenhas. Então, vocês vão poder comparar com as primeiras resenhas que eu fiz uns 5, 6 anos atrás, e as resenhas atuais, tá? Lembrando que, dentro de 5, 6 anos, eu fiz, eu estudei muito aquarela por conta própria, sempre em busca de experimentação, de entender por que que tal coisa funcionava, por que coisa não funcionava. depois eu fiz um curso online e presencial com a Sabrina Eras, eu aprendi muito com ela. E depois, mais pra frente, com mais experimentos, observações e estudos pessoais, né, eu fui descobrindo muita coisa, fui pesquisando muita coisa, muitos livros, muitas referências bibliográficas aí, e fui aprendendo outras coisas mais interessantes e que isso daí foi agregando pro meu conhecimento que eu tenho até hoje, tá? Caso vocês se interessem pela forma que eu trabalho, a forma de aquarela, como eu sou didática e tudo mais, eu tenho um curso online, tá disponível, eu tô sempre abrindo turma online de 2 em 2 meses, mais ou menos, meu curso tá hospedado na Hotmart, e eu sempre deixo o link dele aí embaixo dos vídeos, tá? E o grupo que a gente tem, que eu mantenho lá no Facebook também, tudo bem? Então, ótimo. Eu vou fazer esse experimento, né, duas vezes, sempre com uma pera de uma cor só, pra gente, né, ver como é que funciona, porque o processo vai ser o mesmo, e outra pera com duas, três cores diferentes, porque a Pentel tem muita dificuldade de misturar cor 100%, tá? As aquarelas escolares têm essa dificuldade, no geral, mas o que geralmente as escolares têm é uma aparência de guache, e a aquarela não pode ter aparência de guache, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui no processo do vídeo. E, a aparência do guache, quando eu falo, o guache a gente trabalha muito com camadas grossas, de tintas sobrepostas, pra rolar adição, sem excesso de água, que a gente trabalha na aquarela, e no guache a gente trabalha com a cor branca, tá? Na aquarela não, é a cor pura, nem preto também, a gente usa uma mistura de tintas, de cores, pra poder criar cores mais escuras. A aquarela é uma técnica, entre aspas, chatinha, ela é mais cara, sim, porque ela é cheia de regrinha, os pigmentos precisam funcionar da forma correta, então ela vai ser um pouquinho mais limitadora, assim, questão orçamental, né? Então, pra você conseguir ter efeitos da aquarela de forma efetiva, você precisa comprar aquarelas estudantis, tá bom? Você não precisa comprar aquarela profissional se você tá começando a estudar. Eu sei que tem muitos estojos que são caros, mas você não precisa comprar um estojo de sei lá quantas cores, tá? As cinco cores principais já é o suficiente. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que eu falo exatamente das cores e das marcas estudantis que tem aqui no Brasil, que você pode comprar tanto bisnaga ou pastilha só dessas cores e fica muito mais em conta e você vai ter uma paleta de cores infinita, tá bom? Então, não venha me falar que você não vai conseguir estudar aquarela porque não tem condições, que não sei o que, você não precisa comprar um estojo de 12, de 18, de 24, de 36, sei lá quantas cores, tá? Cinco já é o suficiente, tá bom? Mas então, eu falo demais, vamos começar aqui, ó, sempre que a gente for aquarelar qualquer coisa, a gente precisa usar um papel específico pra aquarela e os papéis específicos pra aquarela são sempre papéis de 300 de gramatura, tá? Ele é um pouquinho mais grosso. Vocês podem usar papel 100% celulose, já é o suficiente. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo só de papel 100% celulose pra iniciantes, vocês podem clicar aí em cima. A gente sempre vai colocar fita crepe em volta pra você prender porque quando você acrescenta água o papel vai ondular e aí isso daí vai ter interferência porque a tinta vai ficar dançando pelo papel. E aí, essa fita crepe e o papel você precisa colar em uma superfície mais rígida, mais dura como uma prancheta, um caderno, um livro porque você vai ter que trabalhar com ele inclinado. Por quê? A gente tem, né, a questão de tudo que tá em cima vai pra baixo, né? E aí, pra você controlar o tanto de água e as manchas pra elas não causarem refluxo, a gente sempre vai ficar tirando o excesso quando ela escorre aqui e a forma inclinada é a melhor forma pra você poder fazer isso, tá bom? Então, sempre que vocês forem aquarelar, sempre deixem o papel inclinado, tá bom? Antes de começar a demonstração da Pentel, eu queria mostrar a embalagem pra vocês e mostrar alguns detalhezinhos que são muito importantes que a gente tem que observar quando a gente for comprar qualquer outra aquarela e é por esses pequenos detalhezinhos que a gente descobre se uma aquarela escolar estudante ou profissional, tá? Às vezes a gente não consegue só saber pela embalagem, a gente tem que olhar no site do fabricante, né? Que no caso aqui é a Pentel mesmo e poder tentar descobrir isso, tá bom? Antes de você ir na loja, né? Obviamente. Isso daqui eu mostro muito mais detalhado naquele vídeo que eu mencionei pra vocês sobre analisar os componentes, né? A composição das aquarelas em geral pra poder saber qual categoria que é e tudo mais, tá? Então depois eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima como eu falei e os links aqui embaixo, tá? Então, ótimo. Essa aquarela aqui eu já usava outras aquarelas antes mesmo de usar a Pentel e aí o meu irmão mais novo ele comprou pra faculdade dele e aí eu peguei ela pra testar esses anos atrás aí, né? E aí que eu entendi todo o rolê da Pentel e foi assim que as minhas pesquisas com aquarelas escolares e estudantes e profissionais começaram, tá? Mas enfim, ó. A embalagem aqui da Pentel essa aqui tem 12 cores é da linha WFRS tracinho 12 tem outro tipo de aquarela que tem outra nomenclatura e a outra também é escolar e essa aqui tem 5ml tendo 12 cores na época que eu não sei quantos anos atrás já foi meu irmão pagou 34,90 na papelaria universitária e aí tá escrito tem 12 cores vivas em tubinhos e tem, né? Todas as cores que a gente tem aqui tem white, yellow tem branco, amarelo amarelo, limão verde, limão viridian que é um nome super padrão desse tom de verde azul cobalto azul da prússia vermelho vermelhão marrom amarelo ocre e preto aqui na lateral tem, né? essas informações aqui e aqui atrás que é onde o bicho pega aqui atrás tem umas coisinhas um pouquinho mais especificada que é justamente o que a gente tem que prestar atenção tá? então ele fala de novo, né? WFRS com o termo de água de aquarela com 12 cores as cores aqui e a composição composição resina termoplástica goma arábica e pigmentos as aquarelas tradicionais que a gente estuda e tem efeitos efetivos na aquarela não possuem resinas termoplásticas a gente sabe então que existe plástico na composição o que faz um certo sentido porque a pentel em si tem uma aparência meio plastificada a pentel é justamente criada pra crianças né? e quando você vai atrair a atenção de uma criança pra qualquer coisa que seja colorida ela tem uma pegada com uma carinha meio plástico tipo lego sabe? é um negócio super colorido o negócio é de plástico então você precisa criar uma coisa super alegrezinha né? uma coisinha tipo com cara de brinquedo pra você conseguir convencer a criança a pedir pro seu pai pra comprar o brinquedo né? então esse é o marketing aí do produto e a pentel tá escrito que tem pigmentos mas na real pra essa coisa termoplástica reagir do jeito certo eles não existem pigmentos eles tem corantes então é bem diferente como que um corante reage de uma tinta estudante e profissional que possui pigmento tá? o pigmento reage de um jeito totalmente diferente ele tem muito mais transparência ele não é 100% opaco ele consegue ser solúvel em água né? ficar bem clarinho e tudo mais o corante já é bem limitado nessa questão tá? isso acontece também em outras tintas não só de bisnaga como de pastilha e líquida também tá bom? então sempre que vocês forem olhar tem muitas tintas escolares que às vezes nem fala que tem corante que nem fala que tem pigmento às vezes nem fala a própria composição nem fala que tem goma arábica a goma arábica é o aglutinante e na pentel o que mais tem na bisnaga é o aglutinante do que a própria tinta toda vez que você aperta a bisnaga sai sei lá 3 litros de aglutinante e você tenta misturar na tinta mas o negócio não mistura direito e o aglutinante na pentel parece um óleo tipo um óleo de cozinha sabe parece muito é a mesma proposta as mina aí ou até os minas que pintam as unhas às vezes quando o esmalte fica muito tempo guardado e você não usa às vezes a tinta separa do óleo o óleo o aglutinante é mais ou menos como se fosse esse óleozinho do esmalte é a mesma coisa eu pego depois aqui na mão pra vocês verem a consistência deles ele parece a pentel é como se fosse uma pasta de dente só que bem mais brilhante bem mais escorregadia junto com o óleo na composição deles que é o aglutinante e aí depois a gente tem peso líquido 5ml cada produto não perecível validade 2021 geralmente aquarelas não tem prazo de validade e esse aqui tem porque é pra criança precisa né passar pela anvisa com prazo e tudo mais produzido por pentel taiwan pentel do brasil importado o endereço para uso artístico nesse estojo aqui por exemplo não fala que é profissional mas eu já vi em muitos outros sites que falavam que a pentel era profissional só que ela não é tá bom gente ela é escolar e aqui vem as características né que falam conjuntos de 12 aquarelas vibrantes em tubos de fácil utilização de mistura fácil pra criar cores e tons diversos secagem rápida homogênea resistentes ao desgaste e não partem nem lascam é uma mentira isso aqui de resistente ao desgaste porque quem trabalha com tinta e a gente lembra isso muito da época de museu né da 20 aquela galera toda lá as tintas elas se desbotam com o tempo e como ela não tem a característica de light fastness que é uma propriedade técnica que a gente sempre encontra nos tubinhos de bisnaga das estudantis e das profissionais e as vezes no catálogo delas também no site do fabricante a gente entende que as escolares não possuem essa característica então elas não fazem parte de aquarelas estudantis e nem profissionais tá bom naquele vídeo da composição eu explico mais detalhamento sobre isso eu não vou explicar 100% aqui pra não alongar senão esse vídeo vai ficar imenso porque vídeos de comparação e análise por eu ser bem detalhista esse negócio fica super longo e fica muito cansativo pra eu fazer também tá então se vocês quiserem ver vocês vão pra aquele vídeo lá enfim aí tá ideal para evernizar e pintar sem borratar da ser espanhol aqui os tubos de plástico permitem o aproveitamento da aquarela até a última gota ideais para uso em conjunto com lápis de cera e lápis de cor assim que as cores secam na paleta sua reutilização é fácil basta aplicar água isso aqui acontece com toda aquarela né depois que seca você consegue aplicar água mas uma coisa que a gente precisa aprender é que trabalhar com aquarela não é só você brincar com uma tinta colorida cremosa ou em pastilho líquida que você acrescenta água e pronto tá tudo resolvido não a aquarela é muito mais que isso existe todo um estudo uma técnica super complexa por trás que ela precisa reagir da forma certa senão você vai tá mais facilitando o processo de pintura com água pra espalhar pra ficar mais fácil e simples do que trabalhar com lápis colorido tá bom então entendam que aquarela não é só brincar só misturar água com tinta tá bom e aqui no cantinho tem né algumas informações em inglês que fala cuidado não é pra criança de 36 meses contém partes pequenas blá 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 não tem nada acrescentado aqui daí quando você abre a caixinha vem aí as bisnagas e nas próprias bisnagas em comparação com as bisnagas estudantis e profissionais elas não tem a série não fala propriedade light fastness né que é aquela questão da duração da tinta em relação em contato com a luz não fala que tipo de pigmento que ela é todas essas informações técnicas a gente não tem na bisnaguinha da pentel tá e aí a gente fala gente se não existe isso então ela não é uma estudantil e nem profissional tá bom eu lembro que teve um outro vídeo que eu falei sobre a pentel que eu acho que foi na comparação de algum outro vídeo que eu tinha perguntado pra galera que entendia de japonês e tudo mais porque tem né essa nomenclaturazinha aqui em cima e aí teve uma pessoa que comentou no meu vídeo falou que justamente essa nomenclatura e a forma que é escrita ela é justamente pra criança né então isso já é uma forma de especificar que essa tinta é para criança e eu fiquei gente que legal isso então já temos outro argumento baseado aqui nessa nomenclatura tá eu vou deixar todos os vídeos que eu já falei da pentel aí embaixo no vídeo do canal pra vocês curiosos que eu sei que vocês são como eu também sou deixar aí embaixo pra vocês e em ver também depois tá bom já tem um design bem simplificado né pra uma criança poder entender saber com o que que ela tá mexendo né aprender sobre as cores e tudo mais ela não precisa de entender sobre light fastness permanência série do pigmento que pigmento é feito então faz sentido não conter essas informações aqui na bisnaga tá eu vou colocar a tinta aqui no godê bem pertinho pra vocês conseguirem ver a consistência dela tá eu vou pegar na mão também justamente pra mexer com a tinta na mão e ver isso também ó vou pingar aqui no quadradinho ó ela é uma gosma brilhante as aquarelas geralmente não tem essa gosma meio brilhante tá essa aqui não tá com tanto aglutinante mas tem muita corela que a gente abre pelo amor de deus achei uma tinta aqui que tá bem tá com bastante aglutinante tá até transparente ó a melequinha que puxou ali é um pouco de aglutinante tem muita coisa líquida aqui nossa nem sai direito peraí ó fica muito líquida a tinta não é pra ficar líquida a tinta de bisnaga principalmente não é pra ficar líquida desse jeito achei uma outra tinta que tá bem cheia de aglutinante tá puro óleo é o óleo puro aqui nesse caso tá essa aqui é o amarelo ocre ó tá mega líquido isso daqui isso daqui é o aglutinante é tipo o óleozinho que tinha mencionado não sai a tinta pura vou até colocar em outro quadradinho ó tá vendo eu vou mostrar mais de perto depois vou pegar um pincel bem fininho aqui só pra puxar a tinta pra mostrar pra vocês ó ela tá muito dissolvida por conta do óleo que tá separado lembra da aula de química que a gente tinha aquelas duas fases heterogêneo homogêneo então ó é em relação a isso ela fica muito líquida e ela não consegue dissolver vou enfiar o pincel aqui onde tem o o aglutinante só ó tá super transparente então esse aqui é o aglutinante que ele não foi misturado corretamente na tinta tá então ele fica essa gosminha lembra muito eu vou começar a fazer metáfora da consistência da tinta pra tentar fazer vocês imaginarem porque as vezes a câmera não mostra 100% o que eu quero explicar sabe aquela gosminha que a lesma solta é tipo o aglutinante da pentel é mais ou menos isso fica uma coisinha meio gosmentinha que mesmo que você misture na tinta ela não mistura 100% a tinta ela é muito grossa como se fosse a consistência de um guache e aí ela não mistura de jeito nenhum 100% bem com esse aglutinante só que aí ela vai ficar um pouquinho mais rala ficar um pouquinho mais molenga não tem uma consistência boa sabe pra poder aquarelar isso aí atrapalha muito no processo da pintura e ó a consistência da pentel purona aqui com um pouco de aglutinante ela é bem grossona então fica essa meleca a consistência da aquarela tem que ser uma coisinha cremosa nem tão oleosa e nem tão grossa parecendo uma passa de dente meio calcificada meio opaca meio fosca sabe meio porosa assim não é esse tipo de consistência que a gente precisa da aquarela ó ó essa aqui esse vermelho se eu misturar aqui com o pincel ela tá bem melequenta aqui o aglutinante aqui também não tá bem misturado então fica meio gosmento eu tô sempre lavando o pincel pra não misturar com as outras tintas porque eu quero mostrar ela pura a verde a gente não existe não tem esses tons de cores em paletas de aquarela tradicional nessa coisa neon ela ó você mexe aqui na tinta da bisnaga ela fica dura não mexe parece um pouco consistência de pasta de dente aquela coisa grossa que parece mesmo guache tá vou até pegar na mão pra vocês verem ó ela é meio grossona sabe quando a gente brincava com tinta quando era criança na escola e ficava aquela coisa gosmenta parece uma borracha que dissolveu sabe ela gruda bastante a consistência da aquarela tradicional não é pra grudar desse jeito ó ela tem que ser um pouco mais fluida porque a aquarela a gente trabalha mesmo que com água a própria consistência dela sem água tem que ser uma coisa mais fluida né e o guache a característica do guache da acrílica é um pouco mais grossa só que a acrílica ela tem um acabamento mais plastificado e o guache não mas ó já tá secando aqui na minha mão tá vou eu fazer lambança adoro enfim essas aqui são as consistências da tinta então vou começar a pintar já troquei minha água porque ela já tava suja eu tô com um pincel da lucas que eu comprei quando eu comprei o estojinho da lucas studio que é uma linha escolar e o papel que eu tô usando é um papel mão oval com fita crepe em volta como eu tinha mencionado e a prancheta tá inclinada tá bom e eu tô com uma toalhinha aqui do lado com meu dedo sujo vou desenhar a senhora pera não importa se a pera tá torta eu só vou focar a pintura aqui tá bom não fica preocupada com o desenho tô falando de pintura pegando a água pura passar um pouco no papel pra dar uma umedecida na aquarela a gente chama de matizar o papel antes de começar a pintar eu vou pingar a tinta pura aqui na água na pera que tá úmida pra gente tentar ver se existe expansão não existe porque você pingou a tinta pura a tinta nem se mexeu meu chip de memória lotou não tive que parar pra coisar a aquarela que eu fiz aqui secou enfim vamos nós de novo vou olhar um pouco o papel de novo esse aqui é o máximo do que eu consigo entre aspas clarear a tinta porque se eu tentar clarear mais ela simplesmente some e tipo isso é ela molhada tá a gente também sempre tem que prestar atenção em como que a tinta reage quando ela seca porque por incrível que pareça tem muita tinta aí que fala olha eu tô assim molhada tá mas aí quando ela seca ela vira outra coisa você fala o que que eu fiz de ralo mas não é você é a tinta tá eu vou tentar diluir bem aqui essa que tá aqui no poder pra vocês verem que eu não consigo clarear mais que isso mistura com o verde ali droga pegar um pedacinho aqui ó ali já clareou super né mas ela tá quase transparente agora eu não consigo clarear mais e aí fica mega clareio tipo a tinta meio que sobe ali sabe e é muito ruim isso e aí quando a tinta sobe você não consegue fazer um tom mais claro sem com que a tinta suma isso é muito muito ruim porque tem estudos que a gente precisa não de uma superfície branca mas ainda assim com um pouco de tinta bem clarinha mas como é que você vai conseguir fazer isso se a tinta literalmente some na água sabe não deve acontecer isso ah e um detalhe muito importante tá a pentel não consegue fixar no papel por mais que você coloque pouca ou bastante tinta ela não fixa tá isso é uma característica importante que as aquarelas devem ter que a pentel não tem o papel ele existe no processo de produção dele é um negócio que ele chama de colagem que é quando eles colam a fibra no processo da fabricação do papel então o papel monval que é 100% celulose ele já tem isso então não é questão do papel nesse caso vai ser a tinta mesmo tá por isso que a gente não consegue fazer várias camadas com a pentel porque ela não consegue se fixar na superfície do papel ela sai por isso que acontece isso tá e aí fica bem difícil de trabalhar então ó tentar dar uma escurecida aqui na tinta dar uma leve escurecida depois de ler de novo pra fazer a camadinha aqui de baixo e essa camada já que eu fiz ele tá levemente seco e um pouco úmido ainda porque ele tá brilhando vocês tão vendo aí né e aí quando eu for tentar dar uma escurecida a camada de baixo vai sair e isso me atrapalha existe né a técnica aqui da aquarela que a gente pode pegar um pouco da tinta pura e clareando com água pura direto no papel como a gente também pode fazer isso na paleta de aquarela tá e aí a gente apenta é meio complicadinha de você fazer isso direto porque né a camada de baixo sai isso dificulta o processo aí aqui acumulou água papel inclinado a gente vem e tira o excesso e passa no paninho ou no papel higiênico ou no papel toalha tanto faz eu vi que teve um comentário no último vídeo que eu fiz que eu achei bem bacana que eu explico mais aprofundamente aprofundado eu acho que essa palavra no curso de aquarela que eles perguntaram sobre o secador a gente pode até usar o secador para agilizar mas a gente tem que lembrar que o secador por conta do vento dele que ele não vai deixar a aquarela secar de forma espontânea natural dependendo também do clima onde você mora porque isso influencia porque a gente está trabalhando com água ele vai tirar a mancha espontânea da aquarela e vai deixar a tinta as manchas da aquarela em cima chapada eu poderia usar nos meus vídeos poderia mas aí ia perder o sentido da resenha porque se eu tenho que falar de um material eu tenho que mostrar como ele reage sempre não é sempre que a gente usa secador né então eu fico horas gravando esses vídeos de análise de comparação demora bastante tipo as vezes leva um dia inteiro juro pra vocês e daí eu ainda vou ter mais 4 horas dependendo do tipo do vídeo pra editar então por isso que eu falo que é bem cansativo de fazer esses vídeos por isso que eu tenho que planejar bem pra fazer desenvolver melhor esses vídeos e eu sou detalhista no negócio de passar as informações técnicas pra vocês então fazer vídeos não é simples é bem complexo o processo tudo mas enfim ó eu vou deixar essa camada secando aqui tá super claro olhando na câmera e no papel tá igual o negócio aqui aqui a parte escura tá ok né vocês estão vendo como é que tá quando a Pentel seca o que ela costuma fazer é que ela simplesmente desbota quando seca e ela fica opaca ela fica tudo chapada então isso é uma forma sabe quando a gente trabalha com photoshop e a gente vai dar o ctrl e que a gente vai juntar todas as camadas é mais ou menos isso que ela faz e ela pega todas as camadas que você colocou e simplifica em uma só quando ela faz isso ela simplesmente clareia do nada porque é a condição dela essa questão também é limitante quando se trabalha com uma aquarela mesmo que você tenha dissolvido em água pra deixar transparente nenhuma aquarela tem que clarear sabe aquarela dos estudantis e profissionais não clareiam do nada então isso é um problema da tinta tá você não tá fazendo nada errado é a condição da aquarela e aí o que acontece quando ela seca essa camada e ela clareia você vai querer fazer o que você vai tentar escurecer e aí vai acontecer o que você vai tentar fazer uma segunda camada terceira que seja pra escurecer e aí quando você for fazer isso a camada de baixo sai aí você fala caramba tô tentando escurecer porque que ela sai né vai aparecer o fundo branco do papel de novo e nem é questão de raspar né com força o pincel só com uma pincelada mesmo ela sai super fácil porque tem aquela questão da fixação que eu tinha mencionado antes então você gasta material várias e várias vezes de uma forma tipo uau por que que eu tô gastando tanto material porque a aquarela é limitada né tem essa questão da tinta corante funciona assim tipo ela chapa fica lavada quando seca clareia e aí você vai ter que usar mais material ainda pra tentar escurecer mas quando você faz sobreposição de camada a camada de baixo sai e aí você fica putz meu caramba me ajuda sabe e aí você o único jeito que você consegue escurecer é usar aquarela pura e grossa como se fosse um guache só que aquarela a gente não trabalha assim só que assim quando você coloca aquarela pura e grossa em cima dessa camada você não pode mexer tanto pra espalhar porque senão você vai tirar toda a camada de baixo então meio que você pega a tinta super grossa é um pouco pura e tipo pouca coisa diluída na água espalha bem por cima e deixa secar e não mexe nunca mais e aí como é que você trabalha com uma aquarela que não deixa você mexer nela o suficiente pra né trabalhar com a Pentel esse é o probleminha da Pentel é uma entre aspas aquarela que você não pode manipular muito porque a camada de baixo sai e você não pode estudar do jeito certo sabe cria um vício muito errado no processo da aquarela e isso eu detesto eu fico inconformada que ninguém falava isso em nenhum vídeo do youtube sabe e tipo você aquarelar meio assim por cima tacando tinta e nem espalhando não é aquarelar é você colorir é você pegar água e tinta ficar espalhando mais ou menos e falar olha pronto colori meu trabalho foi uma maneira rápida de pintar e não de aquarelar tá então é isso que acontece com a Pentel e provavelmente também com as outras aquarelas escolares a Koynor também é um pouco assim ela só é um pouco bem mais vibrante e também fica super lavada quando seca e tudo mais eu posso fazer uma resenha da Koynor de novo pra poder atualizar as informações tá mas eu vou deixar enfim aqui secando tudo e aí já já eu volto pra conversar melhor aqui da Pentel tá bom a nossa pera secou eu dei uma leve escurecida na luz aqui pra vocês conseguirem enxergar aqui tá seco eu vou fazer a segunda camada e vamos ver o que vai acontecer eu tô fazendo uma camada levemente mais escura pra poder acrescentar água e tentar ir diluindo pra poder fazer a coisinha mais clara ó acabei de passar aqui o pincel e a camada de baixo saiu tá mais branco assim assim fica difícil trabalhar Pentel porque você não faz uma corelinha né que é melhor até as criancinhas poxa podia corelar já né um pouquinho mais feliz talvez eu tô pintando normal eu não tô metendo pincel e puxando loucamente mas não adianta a camada de baixo sai e aí é aquela coisa que eu mencionei você quer escurecer a camada com uma coisa transparente você não consegue fazer transparente você é obrigado a escurecer com a camada grossa e aí fica né difícil e aí é isso que eu falo a gente meio que volta obrigatoriamente pra técnica de guache ó eu voltei de novo com uma camada um pouquinho mais grossa mas tá dissolvida em água não tá grossa pura mas é aquela coisa ele vai sair com o pincel que eu passo aqui em cima mesmo com água e tudo mais e aí eu preciso espalhar essa tinta pelo resto da pera mas eu não consigo porque a camada de baixo sai então eu sou obrigada a não espalhar a tinta porque a tinta não quer que eu faça isso e aí eu não acorelo entende qual que é o problema aqui ó a branca vocês viram né não dá a tinta não se fixa as tintas precisam fixar no papel o papel também já é fabricado pra tinta poder grudar né então o papel já tá criado especificamente pra isso se a tinta não ajuda como é que você vai acorelar sem se frustrar sem perder a paciência sem ficar errando toda hora sabe você não consegue seguir com isso tudo pra frente você segue pra trás e não é isso que a gente quer né a gente precisa evoluir na pintura então imagina você ficar horas fazendo isso direto e não conseguir ter uma evolução fica muito complicado então é por isso que eu falo que a pentea é muito chata é muito difícil é frustrante pra quem tá aprendendo aquarela porque fica muito complicado aprender aquarela assim então se você uma vez na vida já se sentiu frustrado achou que a culpa era sua porque o que você fazia na aquarela não ia pra frente não se sinta culpado nem frustrado a tinta que não deixa a gente evoluir porque a gente precisa com que a tinta ajude a gente progredir nos estudos né você não vai conseguir fazer com que a pintura fique incrível sem o mecanismo sem o meio né a gente precisa do material então não vem com aquele papo ai mas é o artista que faz a tinta é o artista que faz a técnica tá mas você vai fazer a técnica só com água você precisa da tinta né então não faz sentido você falar isso ai qualquer artista faz um trabalho lindo até com terra gente menos né vamos usar um argumento melhor que nem assim que as coisas funcionam aquarela é uma técnica chata aquarela é uma técnica muito específica então a gente precisa sim seguir as regras as técnicas por isso que as técnicas existem adianta você misturar a tinta com água frota fazendo aquarela porque não está a aquarela tem várias questõezinhos na composição dela que faz com que ela reaja do jeito certo então se você quer tipo colorir e que fique de forma opaca existe o guache você quer colorir por meio da transparência a transparência é o que? são vidros vidros coloridos sobrepostos você enxerga a camada de baixo quando você enxerga a camada de cima e a junção dessas duas sem contradição esse é o propósito da aquarela o guache ela seria dois vidros opacos e leitosos como se fossem aqueles esmaltes cremosos sabe? e que aí você faz sobreposição você não enxerga a camada de baixo o guache é esse propósito é mais ou menos o que a pentel faz né? porque ela não consegue ser uma aquarela ela tem algumas propriedades de guache vocês viram né? na composição ali da tinta quando eu peguei ela na mão e tudo mais então fica muito complicado a acrílica ela também é uma outra tinta grossa como se fosse a guache só que ela tem um acabamento plastificado ela é brilhante a pentel também tem um pouquinho disso porque ela tem resina termoplástica né? então a pentel é como se fosse um guache com um pouco de acrílico sabe? e aí se dissolve na água nossa olha funcionou ela é um mix das três tintas se deixar sabe? mas ela tem tipo se chama aquarela com uma propriedade de guache e com um aspecto meio acrílico porque ela é meio plastificada tipo miga define aí sabe? então fica muito difícil você estudar com uma tinta que não se comporta como uma aquarela por isso novamente que as pessoas se frustram se você não se frustra com isso que bom sabe? mas tem muita gente que se frustra que se sente mal que desiste de estudar aquarela porque simplesmente frustrou e vai abandonar no meio do caminho não é isso que eu quero sabe? muita gente usa a arte como forma de terapia como forma de superar né? as dificuldades os limites então poxa sei lá se a pentel não funcionou vamos pra uma estudante pode comprar uma ou duas bisnagas já é o suficiente sabe? não precisa do estojo inteiro compra no máximo bisnaga ou pastilha tá com medo de errar de não gostar compra pastilha que é baratinho e tem pouquinho você não vai gastar tanto sabe? e aí se gostar se vai aumentando existe um vídeo aqui no canal que eu falo de estojo personalizado eu vou deixar em cima pra vocês tá? então são formas baratas da gente conseguir aprender a aquarela no começo de estudo a gente não precisa ter 500 mil cores porque né? capitalismo marketing a gente tem aquele desejo de ter quantidade e não qualidade então a gente não precisa tá? começar com exagero de cores porque a gente nem usa todas as cores que tem na paleta às vezes com o tempo a gente vai conhecendo o nosso trabalho a gente vai sabendo mais ou menos quais são as cores que a gente mais usa tá? isso tem tudo a ver com o processo criativo tem uma playlist aqui no canal que fala só disso tá? mas no geral é isso tá? eu vou deixar de novo secar isso aqui aí eu vou tentar fazer de novo outra camada transparente e eu já aviso que vai acontecer a mesma coisa porque é isso que a Pentel se limita e aí eu vou mostrar pra vocês o jeito que você entre aspas né tenta superar esse problema que é o que a gente vai pra técnica do guache que a gente vai usar ou a tinta literalmente pura com pouca água vai ficar um negócio super grosso super opaco né funcionando como se fosse um guache eu não vou conseguir dissolver tanto porque se eu puxar muito aqui o papel vai ficar branco de novo porque a cor não se fixa e ainda corre o risco de quanto mais eu ficar tentando brincar de fazer essas camadas transparentes eu vou machucar o papel então muitas vezes o papel esfarela porque né você fica cutucando no papel até esperando que a tinta reaja mas ela não vai reagir porque a característica dela é essa então é isso que estraga no processo da aquarela e torna limitante tá tem várias limitações que vocês vão ver aí vocês já estão vendo pelo processo né mas essa é o que pega dentro da técnica de aquarela tá então por isso que eu falo é aquela luta constante que não termina nunca e aí a frustração vem disso porque você fala caramba eu tô fazendo o jeito certo da aquarela né com camada transparente água mas não fica certo onde que eu tô errando não está errando você tá fazendo o processo certo só que novamente a tinta não ajuda o processo tá então respirem fundo não se frustrem só troca de tinta pra isso não acontecer de novo tá eu vou de novo tentar fazer outra camada transparente vai acontecer a mesma coisa que vocês já viram e quando isso acontecer eu vou fazer aquela camada grossa que eu mencionei que é o único jeito que você consegue escurecer né a parte da sombra de uma pintura de aquarela porque é a única coisa que dá pra fazer com a senhora limitação de dona Pentel e aí a partir dessa fase não tem mais o que fazer porque como eu disse ou você escolhe ficar preso neste ciclo vicioso chamado vou me frustrar com a Pentel e vou achar que eu tô errando sendo que é a tinta ou você segue a sua vida em frente sem ficar se culpando que o erro é seu e troca tinta ou você ainda permanece com a tinta usando ela grossa que nem um guache e não com uma aquarela tá e aí depois disso a gente vai pra pera com várias outras cores pra gente testar o como é que a Pentel trabalha com mistura de cores que não é lá das melhores já avisando tá bom então beleza ó peguei mais tinta misturei aqui com a água lá vou eu fazer mais outra camada espalhar aqui por mais que você dilua na água a tinta fica uma coisa rala porque a própria tinta é rala ah e outra coisa antes de eu ter passado o pincel aqui vocês viram que virou uma coisa só e chapou tudo né não existia nem o degradê do claro médio escuro ficou tipo uma coisa só e até a camada que já era clara aqui ficou igual a de baixo ó a camada de baixo tá saindo ó o branco aqui aparecendo não adianta eu falei não rolo eu vou ficar isso eu posso ficar três dias só fazendo isso porque eu não vou conseguir sair dessa dessa novela mexicana tipo o melhor adjetivo então eu vou fazer o que vou pegar ó a tinta puraça aqui e vou colocar ela direto aqui onde vai ter sombra porque é a única coisa que eu vou fazer e aí eu vou fazer o que tentar o mais possível não tentar dissolver isso aqui que é uma coisa muito difícil eu vou pegar água mas né não é tanto assim e é isso que eu consigo escurecer pra fazer uma sombra decente não é decente na real né porque não tem como ser decente com a tinta grossa desse jeito e aí a gente fica aí tentando espalhar superficialmente deixa esse troço grosso parecendo um guache e puxa um pouco só com água pura e fala ai pronto aquarelei isso não é aquarelar gente tá isso aqui é gambiarra pra tentar aquarelar o negócio com uma tinta que não te ajuda e não facilita o processo você só gasta muito mais material e não é isso que eu quero ó até a tinta grossa aqui ó tá saindo tudo tá branco o negócio e aí o que acontece eu tô olhando a câmera agora ó fica super grosso parece um guachizão mesmo uma tinta super grossa literalmente grossa como se eu tivesse passando uma pasta de dente em cima sabe e eu não consigo enxergar a camada de baixo porque a tinta tá cremosa né tá leitosa como se fosse esmalte grosso que você não enxerga a transparência e a única coisa que eu posso fazer é pegar um pouco de água pura e puxar um pouco pra tentar não vai dar pra tentar fazer aquele degradê acetinado que a gente conhece na aquarela né só que assim isso é ele molhado agora tá quando ele secar vai virar um guachizão super seco e opaco e não vai ficar igual o que vocês estão vendo molhado aqui vai trocar tudo que você vai ver isso se não chapar mais ainda o que já está chapado tá então é isso o rolê da aquarela tá o gapintel é disso que eu sempre reclamei nos meus vídeos que ninguém no youtube falava e jogava real a real a realidade dói pra muita gente pode doer pode falar não não é não sei o que porque não tem tanto conhecimento na aquarela que é normal a gente começa sempre do zero né então quando a gente não conhece outras tintas de aquarela é normal muita gente vir na voadora me xingar falar que eu tô falando merda que eu não sei pintar que meu desenho é horrível que não sei o que sendo que é falta de experiência falta de conhecimento e tá todo mundo aqui pra aprender tá então depois desses cinco anos estudando aquarela tô eu aqui atualizando resenha de aquarela resenha de pentel pra especificar mais ainda quais são os problemas dela dando exemplo de consistência da tinta pra tentar fazer vocês imaginarem aí a consistência dela na falta de ter a própria tinta com vocês então imagino muitos de vocês já devem ter visto esmalte já devem ter visto meleca de lesma né é o óleozinho do esmalte que que tá sempre separando da tinta quando ele fica levemente vencido então isso vocês sabem mais ou menos o que são então vocês conseguem imaginar aí na cabecinha de vocês como mais ou menos que é é a consistência da pentel mesmo que vocês não tenham aí com vocês pessoalmente tá então tô aqui tentando encontrar um meio termo aqui com a água pra jogar um pouco o degradê pra fazer luz e sombra que tá complicado porque qualquer pincelada que eu dou a tinta sai e quando secar ela vai virar uma outra gururoco tá então assim eu vou parar de mexer com essa pera azul porque não tenho mais o que fazer vou ficar eternamente nessa briga tá então não sei já quanto tempo de horas minutos que eu tô aí só falando de pentel e pera azul porque demora mesmo leva todo esse tempo se vocês querem uma coisa detalhada e tudo mais tá dá uma curtida aí comenta embaixo não precisa ser na voadora vamos ser educados tá pra conversar sobre a pentel e tudo mais se você não concorda tudo bem não precisa ser grosso ficar com raiva descontar sua frustração em mim se projetar e tudo mais tá a gente tá aqui pra aprender e aí eu vou deixar essa coisinha aqui secando quanto mais cor você mistura no caso da pentel todas as tintas são opacas se não existe transparência o negócio vai ficar muito mais opaco vai ficar mais difícil ainda pra rolar transparência aqui tá e antes que eu esqueça também se inscreve no canal se você não é inscrito curte este vídeo eu não lembro se eu já falei isso se eu não falei a gente fala de novo vamos nós tentar misturar isso aqui já tá bem grosso o negócio aqui nossa olha a consistência aqui real como é que é que o povo da internet fala não sei enfim eu sou velha pra isso real tá super grosso parece um guache o pincel nem desliza direito e aí quando você vai colocar água pra tentar dar aquela dissolvida na tinta ela já fica instantaneamente mais rala quando você coloca água o pincel até flui melhor sabe mas pelo barulhinho que faz fica meio rola um atrito ali com a tinta sabe tem um laranja aqui no meio tá deu um laranja assim bonitinho mas eu ainda vejo muito o tom de vermelho e o tom de amarelo essa questão de ah eu ainda enxergo muito a cor isso daqui vem com a prática viu gente pra gente começar a enxergar isso muito no olho é muitos anos aí misturando tinta estudando teoria das cores e a gente conseguir enxergar a tinta né a cor especificamente numa mistura de de cor tá eu vou até colocar mais amarelo porque tá muito escuro isso aqui então só que pela mistura eu ainda consigo ver que já tem uma cor opaca né grossa me lembra até um pouco quando a gente mistura acrílica fica essa consistência brilhante essa consistência grossa e aí quando você mistura cor você tá literalmente trabalhando com teoria das cores e isso na aquarela é bem diferente pra galerinha que estuda guache viu que é aí que eu falei no guache a gente usa branco e preto na aquarela não na aquarela a gente usa água pura pra clarear a cor e a gente sempre começa do claro pro escuro no guache você consegue dos dois jeitos e na aquarela a gente não usa o preto a gente usa o marrom misturado com um monte de coisa dependendo também do tom do tipo de tom que você quer fazer se você quer um tom mais frio um tom mais quente e assim vai a minha água tá super suja e super grossa eu vou ter que misturar não eu vou ter que limpar lá na minha pia um detalhe importante que eu lembrei limpinha a água de tintas escolares suja muito mais rápido porque a tinta é muito grossa quando você trabalha com tintas estudantis ou as profissionais também quando você vai fazer mistura de cor a água não fica suja tão rápido assim e se ela suja ela ainda tá transparente e vocês viram a cor que tava esse negócio né bom vermelho misturou um pouquinho com o laranja mas ainda tá vermelho eu vou misturar as cores aqui tá estejam avisados vou passar um vermelho vou fazer uma mistura bem louca aqui tá só pra gente ver como é que as cores comportam então no caso como é fruta eu vou brincar aqui com uma cor mais quente e vou tentar dissolver esse negócio pra não ficar escuro sendo que ela já é escura naturalmente como eu disse antes a pentel não se fixa no papel logo você não consegue fazer camadas transparentes porque você vai passar o pincel a tinta não fixa e o fundo branco do papel vai aparecer então é isso que vai acontecer e aí aquela coisa que nem eu fiz no azul eu vou querer o único jeito que eu vou conseguir escurecer é usar tinta pura grossa densa né e aí a transparência vai pro beleléu porque não vai existir transparência aqui logo não vai existir nem aquarela a técnica em si no máximo vai existir um guarche e uma brincadeira de colorir com água que é isso que acontece laranja vou usar uns tons mais nossa laranja tá super neon nenhuma aquarela fica nesse tom aí ó já passei ali o laranja em cima vermelho e tal o fundo branco eu ainda sonho com que a pentel crie uma aquarela que quando eu passar o pincel não sai a camada de baixo mas duvido muito isso acontecer porque o que eu pelo menos vejo muito é que a pentel vende bem em relação a esse material então ela não vai mudar as características ela tá meio atrasada podia mudar e podia faturar melhor né com uma qualidade melhor que aí sim as pessoas iriam atrás mas o público dela nesse caso é mais infantil pra esse tipo de pintura de material né os que ela vende bem eu tô sempre vendo a galera comprando material técnico né todo mundo elogia eu também tenho já usei muita lapiseira pra trabalhos mais técnicos na faculdade enfim ó eu coloquei laranja o vermelho sumiu tem um pedacinho de vermelho aqui mas eu misturei e o laranja se apropriou profundamente do vermelho eu vou colocar vermelho de novo vamos lá no ciclo vicioso vamos ver se mistura e se você ainda enxerga um pouco de vermelho na composição e um pouco na mistura a tinta aqui tá pura eu fiz de propósito a gente tá enxergando porque ela tá pura eu vou pegar mais água aqui pra tentar misturar e fazer o claro pro escuro degradê e o claro ali ele simplesmente apaga e isso vai apagar mais ainda quando secar também escuta o que eu tô falando então aqui tem sombra né a parte de baixo eu vou deixar um pouquinho mais escuro pra fazer a sombra em cima vai ser mais claro esse ocre aqui eu não misturei ele tava puro vou usar ele também colocar aqui vai ó vocês tão vendo que quando eu passo o pincel fica branco embaixo parece que a tinta ó eu vou fazer uma metáfora aqui pra vocês entenderem o que que tá acontecendo na minha frente se vocês não tão entendendo direito o que quando eu falo que a tinta não se fixa você já usar uma superfície de papel papel não mentira uma superfície de plástico e você já experimentou colocar a tinta em cima com água quando você passa o pincel numa superfície plastificada a tinta não é absorvida porque é plástico né e daí a tinta fica balançando fica dançando no papel e ela não se fixa ela não é absorvida porque é plástico é impermanente então é isso que acontece parece que eu fico dançando com a tinta diluída em água no papel e ela mesma não absorve na folha por mais que o papel 100% celulose que nem eu disse no começo do vídeo no processo de fabricação dele ele é já pré-tratado pra fixar as tintas dentro do processo da colagem dele tem vários processos no papel né e daí esse processo de papel existe isso acontece com todas as outras tintas mas aqui com a pentel fica umas manchas feia porque não define porque eu fico dançando com o pincel tentando ajustar isso e eu não consigo e aí a tinta fica dançando né no papel e ela não define ela não mistura e ela não gruda no papel e aí eu não consigo fazer as outras camadas transparentes aí eu fico eternamente brigando com a tinta e não saio numa conclusão não consigo finalizar o trabalho entende então isso fica muito complicado pra quem quer aprender a usar aquarela e pra aprender os aquarelas eles tentam seguir os vídeos aí que tem pelo youtube ensinando a usar técnica e tudo mais só que aí o que adianta você seguir a técnica se o que você faz não funciona não dá certo e aí se você tá seguindo alguém no youtube aquele estudo que a pessoa fez funcionou por que o seu não funciona aí você vai se frustrar mas enfim eu ainda enxergo um pouco aqui o tom vermelho com amarelado e o ocre certo eles assim misturaram mais ou menos bem eu consigo ver um degradê até consigo mas ele ainda tá um pouco puro olhando aqui e em cima que era mais claro ele mesmo que eu tenha colocado água pra tentar deixar transparente ele simplesmente apagou tá super desbotado aqui parece que ele anulou o pigmento a cor da tinta pra eu tentar clarear ele não faz gradação de tinta ele não clareia ele apaga então isso atrapalha demais e lembrando a pentel não tem pigmento ela tem corante e a resina termoplástica que também não ajuda no processo todo que tem essa cara meio plastificada mesmo igual o brinquedo que eu mencionei pra vocês então isso faz parte da configuração dela tá eu vou usar um verde aqui em cima como se fosse uma folha que caiu em cima sabe meio mais ou menos só pra misturar a cor pra vocês verem aproveitar ainda que ela tá molhada pra ver como é que ela se comporta como a tinta é grossa parece que quanto mais a tinta é grossa quando você trabalha com água menos ela se dilui menos ela mistura porque é um cocôzinho nossa parece um guachizão isso aqui credo e aí meio que quanto mais a cor é pesada é grossa parece que ela sobrepõe completamente a cor que tava embaixo e ela não deixa a cor de baixo existir sabe ó lá tá tirando de novo a camada de baixo tá rolando pouca edição as vezes mistura ali com um laranjado dá uma cor muito feia devia tipo deixar o laranjado um pouco mais amarelado nem isso tá fazendo ele tá um laranja querendo esverdear porque não sabe não consegue misturar aqui o negócio ficar grosso fica uma camada grossa e não consegue tem dificuldade para misturar isso atrapalha demais o processo do estudo da aquarela e de novo ali ó ó o fundo branco aqui eu não consigo trabalhar com a mistura e com a camada molhada eu consigo legal fazer isso com as aquarelas estudantis as profissionais e tudo mais mas eu não consigo trabalhar com ela transparente que é a técnica de aquarela e aí quando você mistura um tom um pouquinho mais frio com um tom quente fica uma cor de burro quando foge sabe ela não mistura cor verdadeira em si dentro da teoria das cores dá uma cor muito nada a ver e toda hora que eu passo o pincel sai a camada me angustizo de um jeito que vocês não tem noção eu mesma fico puta da vida eu mesmo fico muito incomodada em ver isso porque eu não consigo fazer a pintura certa imagina então pra quem tá aprendendo a nossa pera já secou as camadas de baixo sumiram ficou tudo o faco o degradê tá legal né tipo mas tem uma linha muito aqui que delimita muito onde que é claro e onde é escuro não existe o meio termo que na aquarela estudantil tem você enxerga isso principalmente na van gogh mas aqui até o papel tá levemente aqui meio machucado tá meio assim querendo desforelar né e fez umas manchinhas assim meio sei lá em volta tá bem marcado tá bem mais marcado com a cor laranja do que a cor esverdeada tá e aí eu vou tentar fazer de novo uma outra camada pra tentar dar uma escurecida aqui e tentar fazer um efeito aqui em cima um pouco ainda com um amarelo e um alaranjado assim um ovo com verde pra ver o que acontece tá mas vai vai aparecer a camada de baixo de novo tá depois desse experimento eu vou fazer um outro com a pera de novo só que pra testar as cores mais escuras né azul marrom preto essas cores aí que eles a gente tem mais dificuldade ainda pra misturar e você conseguir enxergar bem e também o laranja com cores mais escuras ainda fica com mais dificuldade de se misturar porque são né cores mais claras e cores mais escuras elas não conseguem se misturar e criar uma outra cor uma terceira cor né tem muita dificuldade em relação a isso eu lembro disso quando eu fiz um exercício pro curso de aquarela que deu bastante problema porque a tinta ficou bem grossa e ela não misturava tinha um certo refluxo que ela meio que a tinta repelia era bem complicado de conseguir fazer mistura com esses com esses tons né então eu vou fazer em outra papel que eu tenho aqui também é a Monval e aí a gente testa lá e bom como vocês já entenderam o processo da Pentel de fazer essas camadas transparentes a camada de baixo vai aparecer e tudo mais quando eu for fazer o outro experimento eu vou dar uma acelerada porque eu acho que esse vídeo tá super longo e é cansativo né e aí quando chegar na parte de misturar essas cores escuras com as claras e fazer umas misturebas aí eu deixo na velocidade normal tá bom mas enfim eu vou voltar aqui pra essa misturando água pura com um pouco da tinta pra gente ver se rola adição ou se vai clarear quando secar vamos ver ó a camada ali saiu tá branca essa pera tá parecendo mais uma moringa foi uma engraçada o formatinho dela agora eu vou acrescentar um pouco de amarelo aqui no canto da esquerda ela tem que dar um brilho tá e constantemente saindo a camada de baixo ficando branco não adianta isso daqui vai ser sempre quando a gente for usar a aquarela da pentel eu já nem tô falando mais pra não ficar repetitivo ficar um saco né mas tá direto não tem como enfim eu vou até parar de mexer porque ele tá ficando grosso e ele tá saindo a camada de baixo então você tira a camada de baixo e aí ela já mistura de novo com a camada de cima e o negocinho grossa e um pouco da tinta que você entendeu então eu vou deixar essa aqui secando também a outra azul ainda tá secando uma lateral aqui eu vou começar agora a outra pera que tem que eu vou misturar uns tons mais escuros vou até trocar a água olha a cor que tá tons azuis se mistura é um fácil porque ambas são as cores escuras então aqui funciona mas eu já vou colocar laranja e você vai ver o que vai acontecer ó vou colocar laranja agora ó ela faz isso às vezes ela fica meio com esses efeitinhos meio assim fica mega contrastante com a aquarela fica essa cor meio estranha normal fica mas ela não se mistura de jeito nenhum por mais que a gente misture aqui com água fica uma cor muito feia muito estranha ainda até que cor horrível ó que cor feia e outra tá mega laranja ainda e olhando aqui na câmera o fundo tá branco né que eu dei uma ousada aí no na água pura pra tentar dissolver a tinta junto com o azul e se você vai misturar essa mesma cor com outra marca de tinta pode ficar esse tom mas eles se misturam você enxerga você não consegue ver ainda o laranja no fundo e nem o azul porque eles se misturam bem se integram bem e aqui não tá puramente um fundo laranja com um pouco do azul que fica escuro e ó até o papel tá descamando já aqui esse é um outro papel não tô usando o lado avesso dele que tá molhado nem nada outro papel tá mas aquela coisa você coloca cores diferentes mais grossas o papel já começa a dar descamada porque você eu tô aqui tentando né misturar as cores ela não mistura fica ainda muito separado muito laranja muito azul e aí a gente coloca né mais água pra tentar misturar e dissolver a tinta mas o papel já não tá dando conta desse processo só então imagina se fosse com outras cores mesmo que sejam cores escuras e cores claras você já ia estragar o papel por causa do excesso da tinta grossa que não consegue né facilitar o processo de misturar a cor e aí o papel já tá dando lá tipo me ajuda e aí tá todos esses pontinhos aqui é papel que já soltou e tipo aqui olhando direto pro papel ainda tá claro mas na câmera tá claro até aqui e sempre fica fazendo essa marca né do claro e do escuro daí fica manchado uma mancha muito feia sabe uma coisa meio borrada mas é a característica da tinta ficar assim ela não tem uma mancha bonita uma mancha espontânea parece que tinha uma mancha grossa aqui você estirou o pincel com água e puxou e ficou assim sabe fica aquele rastro então fica muito feio e agora ele tá dando uma secada ele tá ficando esverdeado parece um verde oliva com marrom quando você mistura laranja azul não é pra ficar esse tom sabe então tipo não tem uma cor real aqui no nessa mistura tá então ó eu vou pegar esse azul de novo e tentar ver aqui o que que acontece ele tá tirando né de novo a camada de baixo não tá misturando ainda que tá esverdeando o negócio ali de novo que é a cor que né deu e a nossa pera tá parecendo uma coxinha estragada e ele só ficou azulzinho claro ali ele não misturou não bom o laranja tá aqui eu vou dar uma amarelada aqui embaixo só pra ver o que acontece com a cor que tem um pouco de tom escuro e um pouco de tom claro amarelo amarelo meio grosso amarelo absorvido ele não tá misturando fica uma camada inteira dessa cor estranha aqui fica dançando né em cima do papel que parece um plástico que não absorve mas a tinta também não ajuda a fixar e fica essa cor maravilhosa então a pegada aqui é cores opostas né o escuro e o claro elas não se misturam elas não se fundem elas continuam separadas igual aquelas camadas heterogêneas que a gente vinha aí na aula de química praticamente isso eita ó o aglutinante aqui tá vendo as pontinhas ops quase que eu derruba a tampa vou lavar o pincel tirei o excesso de água ó puro aglutinante aqui ficou transparente não dá nem pra ver direito nossa macaca não tem nem tinta vou tentar agora sim a tinta foi ó tá mais escura ali vou tentar misturar com o resto de aglutinante que sai ali vou tentar misturar aqui agora com a haste azul da prússia que já tá aqui na paleta vamos ver que cor que vai dar aqui preto em si já escuro então a gente usa bem pouco aí eu vou usar essa cor pra escurecer aqui embaixo a cor daquela expandida estranha tá de novo leitoso tá bem cremoso aqui tá grosso eu vou começar a espalhar um pouquinho de água no pincel né a gente precisa de água pra poder misturar fazer mistura aqui não dá pra fazer mistura com a cor pura a gente tá trabalhando com aquarela precisa de água e virou um verde ok tinha amarelo aqui mas nesse lado aqui que não tinha amarelo ainda tá um verde oliva um pouco mais escuro olha que coisa estranha e tá grosso né não tá misturando a gente só enxerga a camada de baixo e aquela coisa não tem o que fazer ou eu adiciono a tinta mais escura grossa aqui não mexo espalho o máximo que eu consigo e aí vai ficar aquela pintura grossa que não parece aquarela transparente que não tem camada transparente e aí foge da proposta né aqui em cima tá super claro porque ali já secou e aí quando seca fica embranquecido o degradê agora tá aparecendo abacate tá uma pera que virou coxinha agora é um abacate essa mistura nada a ver deu um tom entre aços bonito verde mas as manchas tão muito feias e não misturou era pra dar tipo o que laranja com azul não era pra dar um tom esverdeado meio amarelado assim aí você misturou com azul tá meio com cara de mofo sabe a cor do mofo tá igualzinho 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 e aí você mistura com amarela normal né você dá uma clareada mistura ali um pouco já com azul vai esverdear e tudo mais mas essa cor tá horrível e nem misturou direito tá aqui em cima aqui pra ficar claro não tá tá meio nada a ver o degradê da cor não tá em tons claros médios escuros a mancha tá muito feia eu vou deixar ele secar eu não vou nem tentar fazer uma camada em cima disso porque vai ficar grosso vai acontecer tudo aquilo que vocês já sabem tá finalmente tudo secou e a gente pode agora analisar cada uma como é que cada uma ficou como cada uma reagiu depois de estar seco tá bom esse aqui foi o estudo no geral tá elas todas elas ficaram opacas simplesmente sumiu camada aqui embaixo é essa aqui ainda continua com pelinho que saiu do papel porque né descamou porque tava difícil de trabalhar com camada grossa aqui por mais que eu tivesse tentado deixar um espaço branco não teve então ficou tudo opacão o verde limão virou um amarelo ali ficou laranja aqui o vermelho até sumiu e aqui aquela nossa pera azul que tinha as fitas crepe em volta ela ficou reta por causa da fita crepe que eu tirei ela chapou aqui olhando o papel ela ainda tá um pouco clara aqui mas a partir daqui já escureceu tudo não existe meio termo aqui é claro escuro enfim tem né ali onde eu tentei deixar uma luz mas é mais na real a camada de baixo que saiu que ficou branco do papel e ali aqui onde deveria ter aquele degradê do claro pro escuro não existe porque ele secou deu uma leve escurecida uma leve clareada não definiu ficou totalmente opaco e ficou assim e isso com uma única cor o laranja né a do meio a nossa pera do meio totalmente amarela o verde até sumiu não existe mais verde ali você vê uma mancha aqui de verde mas não dá pra entender exatamente o que é ficou a divisória aqui da mistura né do degradê mas com essa linha não dá pra existir um degradê porque não teve degradê não conseguiu fazer o degradê e aqui é a cor mais escura que ficou e tá tudo chapado tá tipo uma camada só parece que foi uma camada grossa só e ficou assim então não rola transparência com a Pentel tá isso já dá pra saber faz tempo aqui que foi a tristeza ficou super escuro aqui porque é o único jeito de escurecer mas ficou chapado não dá pra ver quais foram as camadas embaixo aqui tá branco aqui tá branco foi toda aquela coisa de tentar pintar e saiu né aqui tá um tom médio mas tá meio uma mancha muito feia e aqui onde que era pra ser mais claro clareou mais ainda tá super esbranquiçado e tá uma coisa desgraceira sério tipo aquelas cores que vocês viram misturando virou essa meleca essa cor feia não tem nada a ver sabe se a gente fosse fazer aquela mesma mistura em outra tinta ia sair cores mais bonitas vibrantes tá e um adendo né quando vocês viram o processo o papel tá descamando aqui ainda tem os o que restou dele né porque quando você tá tentando fazer o papel conseguir aguentar o tranco a tinta também não ajuda então a pentel só pelo barulho dá pra entender a pentel ela quando seca fica meio areienta tá e aí e sabendo que a composição dela fica meio areienta a gente já deduz que ela tem uma composição que vai ter atrito então quando você tenta misturar a tinta grossa pra tentar dissolver com a água vai rolar esse atrito como se fosse uma areia né só que é uma areia um pouquinho mais emborrachada mais plastificada por causa da resina termoplástica e daí isso vai fazendo atrito no papel e tipo se a primeira camada não fixou e não ficou direto no papel ela vai misturar com a camada de cima e aí tem mais motivos pra rolar atrito e pra descamar o papel então pra evitar que você descame com o papel o ideal seria trocar de tinta porque se a tinta em si não fixa no papel você não consegue fazer transparência e você precisa trabalhar com ela grossa como se fosse um guache você perde totalmente a proposta da aquarela que você trabalha com transparência mas se você não consegue fazer isso com a pentel você vai fazer o que? não vai você não vai conseguir fazer né você vai se frustrar o que você pode usar é trabalhar com a pentel como forma de colorir o seu desenho e não como aquarela porque colorir o desenho é você pegar qualquer tinta e misturar com água e ok mas você fazendo isso você não vai estar aquarelando porque a gente não tem a propriedade principal da aquarela que é a transparência que são aqueles vidros transparentes sobrepostos essa é a conclusão da pentel mais atualizada que agora existe no senhor canal tá eu queria lembrar pra vocês que por favor compartilhem isso pros amigos de vocês dá um trabalho danado de fazer de montar esse vídeo eu fiquei tipo quase 5 horas 6 horas só gravando tudo isso um dia só e depois eu não sei quanto tempo ainda vou levar ainda pra editar tudo isso e conseguir levar mais algumas horas pra upar pro youtube então é isso gente espero que vocês tenham gostado e é isso tchau tchau tchau